Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. J. Batista batizou Jesus Diabo e sal e o sinal da cruz Com a profecia que já estava esquecida Para que seu povo encontrasse a luz Há quanto tempo que o Brasil não ganha Isso é conversa para boi dormir Espere em Deus porque ele é brasileiro Para trazer o progresso que eu não vejo aqui André Cidane só faz confusão Sonhei com ele e mijei no colchão Não tenho saco para ouvir artista Comendo albiche na mesma estação Cantando regra com rei na barriga E só de preguiça não mudou o botão Amigo Nero tocou fogo em Roma Com a mania de ser inventou Mas como a história sempre se repete De tanto feitice ele se feitiçou Falou Guideu não quis dar as a compra Seria um bicho ameaçador Mas tem uma peste delas a voando Que o Diabo fez enquanto deu os mal O tempo passa eu tô ficando velho Andou brincando com a vida da gente Direito eu tenho Mas ando escondido Chicotinho queimado Tá ficando quente Tá ficando quente Ficando quente E diz que Deus não deu as a cobra Ficando quente Porém Está ficando quente A Capela Estupiniquins